Esse daqui é o mapa mundial de Jujutsu Kaisen E cada país é território de um personagem E hoje esses personagens vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo de Jujutsu Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Jujutsu Kaisen E essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o primeiro personagem que vai fazer o seu ataque A sua investida pra conseguir um território mundial E no caso caiu o nosso querido Satoru Gojo E essa flecha vai decidir o lado que o Gojo vai atacar Que no caso caiu pra cima e pra direita O Gojo se localiza nessa parte aqui no mapa Se ele for pra cima e pra direita ele vai de encontro com Toji Fushiguro Meu Deus do céu Toji vs Gojo na primeira batalha Então teremos Satoru Gojo vs Toji Fushiguro Já estou aqui com o grande Satoru Gojo O meu amigo Rhinos ali do outro lado já está com o Toji E quando esse muro de bedrock cair vai estar valendo o PVP Tá valendo o PVP meu mano Rhinos Caraca tá, eu acho que eu não sei se isso vai funcionar Mas ativa Pode vir Te puxa com azul Acerta o red e meu Deus já quebrei o mapa cara É... Então né Toma Opa Uh, quase hein Vem cá Beleza, vou ter... Que isso véi Pô, não foi bem assim no anime não hein Cara, e olha que eu ainda nem ativei os seis olhos mano Quanto você tá de vida meu parceiro? Tá bom, eu vou ter que falar você Não vai Porque eu vou te puxar E uso o vermelho de novo Cara, o Gojo é muito roubado pra combo véi É muito roubado É aí, você acabou com a arena Ah cara, tem B.O. não Depois a gente se... Toma o tiro Mano, até agora você nem me acertou Eu tô com o Infinity, tenta me bater Ih... Não, ele acerta Tá, isso aqui eu não esperava Isso eu não esperava Bom, Rinos Seis olhos Agora você vai tomar o combo, sabe por quê? Sai, puxa Não vai conseguir Eu vou dar um dash, tchau Dash Ui, beleza Vem pra cá Vem, vem, vem Cadê você? Beleza Você tá fugindo de mim? Eu vou ter que esperar mesmo Ai, o roxo Nossa, o Ness caiu Bom galera, tivemos problemas técnicos Mas voltamos E Rinos Mesmo que a gente ia até voltando Uh, eu não consegui puxar você Toma Beleza Beleza Toma Ai, velho Muito roubado esse gojo, velho Vai, ele tem que ser roubado, né mano? Não pode ser não, velho Como não? Eu acho justo Expansão de domínio Ah, não Agora você vai ser derrotado Ih, eu tô sem raio roxo Vou ter que ir na mão Nossa, eu tava sem raio roxo Quanto de vida você tá? Pera, eu não consigo te acertar É, o Infinity, né Mas você dá muito dano, velho Prende Tô E agora vai pra cima Nossa, com bem os três Com bem os três Raio azul, vermelho e o roxo Quanto de vida você ficou, parceiro? 59 Nossa, Rinos É, não vai dar não pro Toji, cara Imundo de Gojo Ah, mano, você perrou o ataque, mano Mano Ui Imundo de Gojo, mano Toji não é nada, cara Foi mal, vem Mas eu quase te matei Não, foi quase Foi quase Só faltou um pouco Beleza Puxa e toma Mano, essa de puxar Olha isso Rapaziada, não tem nem como, mano Porque, tipo É só você puxar com o raio azul Soltar o vermelho E já era, mano Você consegue fazer um mega combo com o Gojo Impressionando o total de zero pessoas Satoro Gojo em sua primeira batalha Derrotou Toji Fushiguro E agora se tornou o personagem de Jujutsu Kaisen Que mais tem território mundial Sem mais enrolações Vamos ver qual vai ser o próximo personagem Que vai pra sua batalha E cara, já foi o Gojo Já pensou se agora vier o Sukuna É, não veio o Sukuna Mas veio o Yuji Itadori Agora vamos ver o lado Que o Yuji Itadori vai fazer o seu ataque Aqui no caso caiu pra cima E um pouco pra esquerda O Itadori se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele vir pra cima e ir pra esquerda Ele vai de encontro com o Sukuna Que batalha interessante Vamos fazer essa hipótese O Sukuna quer dominar o corpo do Itadori E ele não quer deixar E é por esse motivo que os dois vão lutar Então teremos Yuji Itadori Versus Sukuna Já estou aqui com o nosso protagonista Que todo mundo ama O Rhinos já está com o vilão Que todo mundo ama E tá valendo o PVP, meu mano Rhinos Pode vir Eu acho que essa daqui eu não ganho mais... Uxi Solta o poder, doido Ixi, ele é doido aqui, mano Ó, toma Cara, eu não entendo muito bem os poderes do Itadori Toma Mas espero que seja forte Ai, tô tomando muito dano Toma Beleza Tá bom Nossa Ah, mano Antes seu era pelão Agora o pelão é você, né, meu parceiro? Por quê? Beleza Vem Ih, acertei o combo dele Acertei o combo do Yuji Toma Olha que da hora Eu preciso entender um pouquinho como funciona esse Sukuna aqui, velho Ele chama até o parceiro dele pra bater junto Você chamou o Besto? Que da hora Caraca, que da hora esse ataque, mano Quanto de vida você tá, velho? Ah, mano, eu tô com 228 Mas agora eu peguei Nossa, eu tô com 344 Mas é, é muito dano Todos os ataques do Sukuna é muito dano, mano Opa Toma Ah, velho, tá carregando Ai, errei Tá bom, Crazy Logo, logo eu vou ter que usar minha cartada final Porque eu acho que você sabe qual que é, né Cartada final? Eu quero ver qual que é, meu parceiro Você não vai acertar, não Aqui, ó Não vai ser que nem no anime É que o Yuji vai arrebentar o Sukuna, meu mano Beleza? Só pra eu saber qual é a sua vida aí Mano, 289 Ai, eu errei o socão Tá, entendi E eu errei o meu ataque Entendi, eu entendi Esse aqui é o socão E toma Os poderes do Yuji normalmente é soco Ah, é só flecha Beleza? Ah, ainda acertou, mano Calma Tá bom Tô quase te matando, Crazy Pior que não, mano Tô com 265 E eu, tô quase te matando Tá bom, 265 Eu vou ter que usar minha cartada, então Qual é a sua cartada, meu mano? Toma Ah, mano Expansão de domínio, cara E agora? É, mas isso também me prejudica um pouco Eu não consigo sair daqui, mano Eu tô tentando correr Eu tô tentando correr Eu não consigo sair daqui Eu tô fudindo Você não vai conseguir sair daqui Eu saí, eu acho que eu saí Não, eu tô saí Olha isso Crazy Mano, eu tô tomando muito dano, cara Sai, eu não consigo mexer Nossa, isso ainda acertou um combo em mim, cara Beleza Aí, outra vez junto Calma 220 de vida Uh, tá Que? 220 só? É, eu tô com 220 Nossa, vai tá caindo mais 192 Mano, tirou muita vida, então vem Best friend Toma Eu vou chamar meu parceiro, tio Não, sai fora com esse best friend aí Se eu te derrotar Ah, não tampa não Se eu te derrotar Usando o Itadori, cara Vou falar que eu sou o melhor de todos, mano Você saiu do combo? Eu morri O quê? Eu morri Você foi derrotado? Sim Nossa Caraca, o Yuji derrotou o Sukuna Sai do meu corpo, impostor Aê, boa E depois dessa mega batalha Surpreendendo todo mundo nesse vídeo E o Itadori derrotou o Ryumen Sukuna Espero eu que no anime também seja assim, hein, rapaziada? Agora ao lado de Satoru Gojo E o Itadori é o personagem de Jujutsu Kaisen Que mais tem território mundial Vamos para a próxima batalha A Nobara e o Megumi Foi os únicos que ainda não mutou, cara Eu acho que já passou da hora deles dar as caras, né? E vamos ver quem caiu Uh, quase foi a Nobara Mas caiu no Gojo novamente Vamos ver o lado que o Gojo vai atacar E no caso caiu Para baixo e um pouco para a esquerda O Gojo se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele vier para baixo e para a esquerda Ele cai no território da Nobara Então teremos professor versus aluno Satoru Gojo versus Nobara Já estou usando aqui o Satoru Gojo E Rinos, como você está usando um aluno assim, meu? Eu nem vou usar os seis olhos, pode ser? Ah, pode ser Você vai levar martelada, cara Tá, valeu, PPP, meu Mano Rinos Já vou te puxar, vem Ih, errei Bora Tá, Infinity Toma Ah, mas eu esqueço que o Gojo é muito chato, mano Toma também Nu Tá, mas os seus poderes também é forte, tá? A Nobara aqui nesse mod, ela é bem quebradinha, mano Ai, ela não pula alto, eu esqueço disso Ah, eu pulo até você, não tem problema Não, vem, vem, vem pra porrada Olha aqui Vem pra porrada, estou com o Infinity, meu parceiro Olha isso, que quebrado, mano Olha aqui, ah, está acertando agora Então beleza, já que você começou a acertar Vem e toma Tá bom Ah, pelo menos você fez eu sair do... Vai cair tomando outro Toma Nossa, já? Cara Mano Pode falar, meu Mano Eu achei injusto, mano Como assim, velho? Não entendi nada do que aconteceu Por que você achou injusto? É o Gojo, cara? É... Independente, irmão Depois dessa mega surra Gojo era óbvio que ia derrotar a Nobara e conquistou todo o território dela E mais uma vez se tornou o personagem de Jujutsu que mais tem território mundial Restam apenas três personagens Quem sairá o vitorioso? Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu desafio vocês a comentar quem vocês acham que vai ganhar esse modo dominação Se você estiver acertando, eu vou estar deixando um coraçãozinho no comentário, hein? Agora vamos ver quem vai batalhar pra ir pra final Ou seja, estamos na semifinal Cara, eu quero muito que venha o Megumi E por pouco não venha o Megumi Porque veio o Yuji Itadori Agora vamos ver o lado que o Yuji vai fazer o seu ataque Que no caso caiu pra cima e um pouco pra direita O Yuji se localiza nessa parte aqui no mapa E pra cima e pra direita ele só consegue encontrar o melhor amigo dele Que no caso é o Megumi Fushiguru Então teremos Yuji Itadori vs Megumi Fushiguru Meu Deus do céu, que batalhão, galera Já estou aqui com o Itadori Hino já está com o Megumi, certo, Hino? Certo E tá valendo o PVP, meu parceiro Eu sei que o Yuji, cara Ele é um pouco perigoso contra o Megumi Porque ele é um personagem de perto E se eu ficar muito perto de você, Hino E você saber jogar Você vai me arrebentar É, é isso que ia acontecer Ele vai me arrebentar, galera Vem aqui, Crazy Calma aí que eu estou no mini problema Nossa, mano O Megumi é muito forte, cara Eu acho que aqui nessa Adam Assim, no quesito Jujutsu Ele é o único que consegue derrotar o Gojo, mano Nossa, olha isso O elefantão, mano Que da hora É, mano Quanto de vida você está aí? Só pra eu saber 340 Nossa senhora Cara, que personagem roubado, mano Você vai ver daqui a pouco O quão roubado ele pode se tornar Não vou Toma Ah, vai Acertei Ai Quanto de vida? Mano, você já deixou com 200 Quanto de vida você está, mano? Eu tenho 200 Eu estou com 200 Sério? Nossa Sério Ai, eu estou apendo muito, cara Beleza, mano Ainda bem que você me deu essa informação Vem aqui, Crazy Vem aqui Ah, eu vou soltar o ataque Eu vou soltar o grande Best friend E o pior é que eu estou tomando dano Nossa Vai Eu não sei o que está acontecendo Olha lá, olha lá Eu errei Você saiu do ataque Eu estou atacando o vento Você está atacando a árvore Não, isso aí não vale não, mano Isso aí não vale não, velho Eu acho que vale sim, hein Tá bom Toma esse ataque Expansão de domínio? Nossa, e agora? Já era para mim, galera, eu acho Eu vou tentar acertar você ainda Calma Meu Deus do céu Mano, o que é que é sua expansão? Expansão de domínio deixou eu lentão, mano Tá, isso aqui eu não te chego Eu não vejo nada Eu também não Toma Nossa, eu estou apanhando muito Eu só sei disso Nossa, cara Mano, eu acho que eu vou ser derrotado assim E você nem usar o poder mais forte do Megumi Sem zoeira Por que, velho? Porque eu só estou com 20 de vida, mano Mas já? Aham 17 Tá, na real Eu vou lutar até o final, mano 14, toma Vai Você vai perder Você vai perder, Rinos Você vai perder, Rinos Eu não vou perder, não Sai fora Nossa Calma Meu Deus do céu Tá bom Você está um poderoso até demais, hein Não estou, mano Eu estou com 8 de vida Ah, não tinha como Não tinha como, cara Ah, finalmente eu ganhei É, o Megumi é muito forte aqui nesse mod, cara Depois dessa mega batalha Na sua primeira luta Megumi fushiguro se igualou com Satoru Gojo E se tornou o personagem que mais tem território mundial E agora teremos a grande final Satoru Gojo vs Megumi fushiguro Caraca, até reuniu, hein E aproveitando esse momento Se você não deixou o like e se inscrevendo no canal Faça isso agora que você só está ajudando o Crazy 1007 Só para não ter erro Vamos ver qual personagem eu vou jogar Porque eu sempre jogo com o personagem que a roleta escolhe E agora só tem o Megumi e o Gojo E eu caí com o Megumi Meu Deus, eu estou ferrado, cara Já estou utilizando aqui o Megumi fushiguro E ô, Rinos Eu quero te fazer uma pergunta Você está usando o Gojo normal ou o Gojo auge? Ah, você quer descobrir? Não, fala aí para mim, por favor, cara Ó, ó, é o auge É o auge? Meu Deus do céu Está valendo o PVP, meu mano, Rinos Pode vir, hein Toma Nossa, o Gojo, é, o Gojo eu esqueci Ele é bizarro, cara Para eu ganhar isso daqui vai ser muito difícil O roxo Nossa, mano O Gojo é bizarro demais, mano Sai de mim, cara Eu não vou perder tempo, não Eu não vou perder tempo, não Foi isso daqui que derrotou o Gojo Será que o Mighty Perk vai derrotar também? Estou invocando O melhor e o maior de todos Venha Marroraga Caraca Olha o invocamento do Marroraga, Rinos Que negócio lindo, mano Deixa eu ver, mano É que eu estou meio longe É, você que me mandou para longe, né, miserável? Vamos ver Meu Deus do céu Um quadrado preto aqui, velho Ah, você está curtindo? Olha lá Eu não consigo ver Eu só estou vendo um quadrado preto E olha aqui Olha o meu corpo aqui, ó O Marroraga bate no Megumi Nossa, e olha o tamanhozão do Marroraga Beleza, então Venha, Gojo É Venha, Gojo Mas toma aqui, ó Toma Ai, beleza Nossa, ele é muito Ele continua sendo muito forte ainda, cara Tá bom, mas eu ainda tenho mais uma técnica aqui Que não Ah, tem um poder Que o Gojo vai gostar, né Esse corte aqui, ó Toma Eu errei Eu não gostei Não Eu levei Ele derrota o Gojo É mentira Mano, é mentira isso Mano, é sério Eu estava com 200 de vida Eu fui para zero Cara, eu acho que esse ataque É o ataque que leva o Gojo, mano Coloca ele de novo Ó, vou até acertar a regeneração para você aqui Galera, eu acho que esse ataque Ele é feito para levar o Gojo, mano Que isso, ó Vou acertar a regeneração 50 por Rhinos E aí, Rhinos Quantos de vida você está? Mano, estou com 386 Vamos ver, então Usei esse ataque É Cara, não Então vamos de novo Eu acho que bugou Vamos lotar de novo Eu acho que não valeu Ah, pode ser, mano Tá, deixa eu colocar a regeneração para mim também, então Beleza, Rhinos Eu estou aqui com 300 de vida Vai estar valendo, então Fechou? Toma Toma nada, não Vou usar o corte Nossa, você rebateu Você rebateu o corte com o negócio roxo, você viu? Mas eu não vi nada Eu estava na animação ainda Caraca, que da hora Mano, eu vou tentar ganhar, mano Olha, esse marroraga correndo, mano Que negócio bizarro Tomou pisão Beleza, né Você ativou a awakening do... Ativei Nossa amiga aí Aham Ah, mas então toma aqui, ó Espera aí Expansão de domínio Ah, mano Já que é expo... Ah, cara Na expansão de domínio eu não consigo fazer nada Eu fui exposto ao infinito Ah, vou ficar te batendo aqui Sai Que acabou Quebrei, eu quebrei a expansão de domínio A expansão de domínio sumiu Beleza, então Consegui quebrar a expansão de domínio Bora, vem Toma Pisão Nossa, isso é muito da hora Esse pisão Meu Deus, onde eu fui parar? Nossa Agora eu vou usar esse daqui, ó E toma E quando você cair, Rinos Você já vai cair no corte Caraca, você tomou o combo completo Ah, mas sabe quanto de vida você me tirou só, Crazy? Quanto? Só 50 Nossa, mas quanto de vida você tá? E esse combo? 310 Nossa, o Gojo é muito poderoso, cara Toma Espera aí Quanto de vida você tá, Crazy? 260 Meu Deus Beleza Vem, vem, vem Cadê você? Toma o corte Eu quero acertar esse corte em cheio Nossa, o pior é que todos os ataques Caraca, boa Boa, consegui Caraca, galera Que batalha, mano E eu fiquei com 20 de vida Ô, Rinos Eu acho que se eu usar o combo completo Eu fico com 20 de vida Mas eu levo o meu personagem Tipo, o meu rival Então é ou o acerto ou eu erro, cara Caraca, mas sabe por que você ganhou? Por quê? Porque não era o Super Rinos Ah, é verdade, cara Se fosse o Super Rinos, com certeza ele ganharia E depois dessa mega batalha Megumi Fushiguro derrotou Satoru Gojo Com a ajuda do seu Mahoraga E se tornou o grande vencedor do nosso modo dominação E esse foi o nosso modo dominação de Shutsu Kaisen Caso vocês queiram a parte 2 Vamos bater aí a meta de 500 likes E se não for inscrito, se inscreva no canal Bom, até o próximo vídeo